Olha aqui, estamos aqui na nossa castanheira aqui no sítio. A gente conseguiu aqui achar os frutos dela. Aqui a gente chama de oriço. Aí a gente quebra depois com um facão. E dentro tem o que vocês devem conhecer aí, que são as castanhas do Pará. E essa aqui é a castanheira. Olha aí que árvore bonita. Muito bom. E a gente aqui preservando o nosso meio ambiente, que é muito importante também.